E eu me chamo Marinette Uma menina como as outras Mas tem uma coisa que ninguém sabe Porque eu tenho um segredo Sou Ladybug Sempre a melhor Contra o inimigo eu vou lutar Sou Ladybug Sempre com sorte A força do amor vai nos salvar Sou Ladybug Sou Ladybug Sou Ladybug Sou Ladybug Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto